Ei! Aqui é o MC Crazy De alma e coração eu sou favela Sou mais eu, sou mais você Então não deixa ninguém falar mal dela Vamos defender E aí favela? Eita! É mais um dia na favela De sofrimento e mão Sempre vejo os amigos Partindo pra missão O bonde tá reunido Tudo esquematizado Não sei se isso é certo Ou se isso é errado Do alto do seu prédio ignora quem tá aqui O povo é sofrido Mesmo assim é feliz Eu carrego com orgulho A minha favela Por isso eu não aceito Ninguém fala mal dela Pra defender minha favela Aviso que eu não como Se defender de mim Da minha vida eu morro Pra defender minha favela Aviso que eu não como Se defender de mim Da minha vida eu morro São amigos meus Que cresceram comigo Sem oportunidade E hoje eles tão perdido Mas eu não posso criticar Eu sou cria dela Eu sei o outro lado De quem vive nas favelas Pra defender minha favela Pra defender minha favela Aviso que eu não como Se defender de mim Da minha vida eu morro Pra defender minha favela Aviso que eu não como Se defender de mim Da minha vida, eu morro Se depender de mim Da minha vida, eu morro Eu morro Eu morro São amigos meus Que cresceram comigo Sem oportunidade Hoje eles tão perdidos Mas eu não posso criticar Eu sou criadela Eu sei o outro lado De quem vive nas favelas Pra defender Minha favela, aviso que Eu não como se depender De mim, da minha vida, eu morro Pra defender minha favela Aviso que eu não como Se depender de mim Da minha vida, eu morro Se depender de mim Da minha vida, eu morro Eu morro Eu morro Eu morro E aí, favela Favela Ei! E... Punkneurótico.net Igual a você E diferente dos outros Da minha vida, eu morro E aí, eu morro